Oi, amores, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Na última vez que a gente se viu, não foi da nossa última aulinha, eu falei pra vocês um pouquinho sobre qual seria o nosso projeto, o nosso livro, como é que a gente ia fazer. E também passei umas páginas pra vocês lerem, vocês lembram? Eu disse que vocês eram pra ler da página 6 até a página 20. Bom, a gente teve, né, vocês tiveram duas semanas pra poder ler, então deu tempo demais pra vocês lerem e saberem um pouquinho da história. Então eu vou fazer um resumo pra vocês dessa historinha. Como é esse resumo? Bom, a história começa com a Emília, lá na biblioteca, tentando pegar alguns livros. Tinha uns livros que são bem altos e ela não alcançava, então quanto mais alto eram os que ela mais queria ver. Aí ela chamou o Visconde pra poder ajudar ela a pegar, sendo que o livro era muito pesado. Então ela fez, e aí, Visconde, vai pegar uma enxada, porque esse livro tá tão preso que parece uma árvore. Aí, Visconde fez, não, Emília, a gente precisa de uma alavanca. Ela fez, ele fez, então, ela pegou e fez, então vai buscar uma alavanca. Aí já vem ele com um pedaço de cabo de vassoura. Ela fez, Visconde, isso é uma alavanca. Ele fez, não, Amília, isso é uma alavanca. Ele fez, bote aí o pedaço de cabo de vassoura, bote aí e você empurra. Você vai ver que o livro vai sair do lugar, porque o livro era muito pesado. Ninguém conseguia pegar. Nem ela, por ser uma boneca de pano, e nem Visconde, por ser um sabugo de milho. Então, conseguiu. E ela foi forçando, 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 até que o livro caiu. Sendo que o livro caiu em cima do Visconde. E o Visconde ficou todo amassadinho no chão. E ela lá, preocupada, querendo saber se ele tinha morrido, mas ela fez, ah, quando o Pedrinho chegar, vê. Eu vou ler essa história. Sendo que na hora que ela ia começar a ler, Dona Benta chegou e queria saber o que foi que aconteceu. Fiz, Emília, o que foi que aconteceu com o Visconde? Mas antes de Dona Benta chegar, a tia, aquela tia que fazia as comidas, né? A que ficava lá, a tia Anastácia. Ela fazia as comidas, ela viu. Ela disse, Emília, o que foi que aconteceu? O Visconde morreu. Ela fez, não, tia Anastácia. Vai-se embora pra cozinha. Ele não morreu, não. Ele tá bem. Daqui a pouco o Pedrinho chega e cuida dele. Ela era assim, Emília era fogo. Aí, Dona Benta chegou na hora. Ela queria saber o que aconteceu. Ela pegou e explicou, mas como o Visconde era um sabor de milho, ele não morreu, né, gente? Ele só ficou amassadinho. Aí, ela pediu pra Dona Benta ler esse livro. Aí, Narizinho, Pedrinho, e ela ficaram super animados. Mas o livro era tão pesado que eles tiveram que botar uma tábua em cima. Porque o livro era muito grossinho. Então, eles começaram a ler. Quando começou a ler, Emília percebeu que o livro era muito difícil de entender. Porque é um português, mas é um português muito complicado. Aí, ela fez, Ah, se eu for pra ler assim, eu não quero, não. Ela não tava entendendo nada, porque era um português muito caprichado. Era um português mesmo de Portugal. Então, o português de Portugal é um pouquinho mais complicado de se entender. Aí, Dona Benta fez, Não, então vamos fazer assim. Eu conto a história pra vocês. Aí, elas... Aí, ela, eu e o pessoal, né? Pedrinho, Narizinho, e ela fez, Ah, agora sim. Então, eu quero. Aí, pegou. E ela começou a contar. Aí, contou a história que é de Don Quixote de La Mancha. Que é super interessantíssima. E ela começa a contar um pouquinho dessa história. Como é essa história? Bom, aí, ela começa a contar que Don Quixote era um rapaz que gostava muito de ler. Que se interessava muito em ler. Então, ele lia tanto, lia tanto, lia tanto que ela acabou ficando louco. Enlouquecendo. Ele gostava de ler livros de cavalaria. Cavalaria. Desculpa. Ele gostava muito de ler livros de cavalaria. O que são livros de cavalaria? Aquele pessoal daqueles cavalheiros que ia pra guerra, lutava com aquelas armaduras, com as suas espadas. Ele gostava muito de ler essas histórias. Então, ele leu tanto que acabou enlouquecendo. E acreditou que era o cavaleiro. Então, ele pegou uma roupa, um traje que eles ficavam. Aquelas roupas de ferro e tudo mais. Ele pegou de um bisavô. Tava tão velhinha, surrada, não emprestava. Ele pegou de um avô dele. E ele vestiu e disse que ele era um cavaleiro. Aí, ele pegou um cavalinho velhinho que tinha lá na fazenda onde ele morava. Bichinho, magrinho, magrinho. Mas, como ele já estava não estava muito bem na cabeça, ele achava que aquele cavalo era bem grandão, bem forte. Então, ele... Era como assim? Aconteceu a sua coisa e ele via o contrário. Bom, aí ele era assim, gente. Ele tinha esse probleminha. Ele comecei a vocês, ele enlouqueceu. E ele via uma coisa que não existia. Então, o cavalo estava bem magrinho. Ele via como se fosse um cavalo bem bonito, uma alazão. Então, ele pegou e botou o nome de seu cavalo. De... É... Poxa, agora eu esqueci. É de... Peraí que eu vou ver e já digo a vocês. Pronto, gente. É rocinante. Roscinante. Estava quase na ponta da língua. Bom, então, o nome do cavalo dele era rocinante. Ele deu esse nome ao cavalo, porque ele queria um nome diferente para o cavalo dele. E ele sabe... Ele tanto... Ele liu tanto, né, os livros que ele fez. Não. Todo cavaleiro tem um cavalo que é rocinante e também tem uma mulher que ele é apaixonado. Sendo que ele ficou pensando, meu Deus, quem é que eu vou ser apaixonado? Ele lembrou de uma moça que morava lá pelas Redondezas, que ele foi apaixonado com o mais novo, que se chamava outro nome, mas aí ele botou o nome de Dulcinea, que ele disse que o nome dela não combinava, não. Aí botou o nome de Dulcinea. Poxa, ele acaba criando nomes para tudo. E aí, ele também pensou no nome para ele. Ele fez. Ficou pensando, 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 e acabou pensando em Quixote. Aí, Dom Quixote, como ele morava em Mancha, aí ele botou Della Mancha e ele foi-se embora. Montou em cima do cavalo e foi-se embora em busca de aventuras. Mas ele sabia que para se tornar um cavaleiro, ele tem que ser abençoado por outro cavaleiro. Como é um abençoado? Assim, pega a espada, bota na cabeça dele e faz ele declarar um cavaleiro. Então, ele foi andando até que achou lá um lugar, como se fosse uma casinha pequenininha onde as pessoas podiam se hospedar. Era uma casa bem simples. Mas aí, ele viu como se fosse um castelo. E na frente tinha duas mulheres. Eram duas mulheres simples. Mas aí, ele achava que são duas mulheres da corte que tinham dinheiro e tudo mais. E um rapaz que atendeu eles, que era só uma pessoa que trabalhava lá, ele achou que era o rei daquele castelo. Então, ele foi, a pessoa, né, percebeu que ele tinha algum probleminha, que ele estava inventando história, fugindo totalmente da realidade. Então, começou a entrar na onda junto com ele. É falar com ele como se realmente ele fosse uma pessoa da realeza e ele falando com ele também. E assim foi. Eles foram, aí na hora de, ele perguntando se ele queria comer bacalhau com batata, sendo que na hora de tirar o, o coisa que estava na cabeça dele que protege, estava preso. Então, ele teve que comer com aquilo, com o pessoal ajudando, levantando a viseira para ele conseguir comer uma agonia só. Aí, ele pegou e pediu para aquele rapaz que trabalhava lá, que ele achava que era o rei, abençoar ele para ele virar um cavaleiro. Mas, antes de ser abençoado, em todos os livros dizia que o cavaleiro tem que dormir olhando as armas do castelo, vigiando as armas do castelo. E lá não tinha nada de armas, nem era castelo. Ele achava que tinha. Então, a história acaba aí. Eu sei, eu acho que vocês perceberam que a linguagem do livro é um pouquinho mais difícil. Mas, qualquer dúvida, vocês podem olhar na internet, olhar a tradução, lá tem o significado, porque eu quero também que vocês tenham isso, curiosidade, em conhecer novas palavras e saber o significado delas. Então, esse resuminho, que foi bem grandinho, é o resumo dessas páginas. Agora, eu quero que vocês leiam da página 21 até a página 35. Essas serão as próximas páginas para a próxima semana, tá bom? E a atividade de hoje é bem simples. Eu quero que você faça um resumo que você olhe na internet e me fale um pouco sobre Don Quixote, porque a gente está lendo a história dele, mas na internet tem que falar muito sobre a história dele. Então, eu quero que vocês procurem quem foi que escreveu o livro, que foi Miguel de Cervantes, o que conta a história. Eu quero que vocês façam um resuminho, porque eu quero que vocês entendam a história que vocês vão ler. Então, eu quero que vocês conheçam um pouquinho elas pelo resumo. então essa é a nossa atividade de hoje. Que vocês procurem e façam um resuminho do que é, do que é a história, o que é que conta, quem foi que escreveu a história de Don Quixote. E encerramos aqui o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores, e até o nosso próximo projeto de português. Obrigado. Obrigado. Obrigado.